Eu tô pensando em talvez largar o meu canal, mano Largar o meu canal, mano Qual a música que você não para de ouvir ultimamente? Olha, eu acho que tem várias músicas que eu ouço todos os dias Como eu já comentei algumas outras vezes aqui, eu sou muito eclético E se você quiser saber um pouco mais do meu gosto musical Me siga no Spotify, playlist do PH, primeiro link da descrição Mas, cara, eu não sei Todo dia eu tô ouvindo uma música diferente Ou eu tô ouvindo as mesmas músicas Mas são várias músicas Só que tem uma música Que não é a que eu costumo ouvir no dia a dia Só que não sai da minha cabeça Porque criaram um bar aqui perto de casa Que todo dia toca essa música E como se não bastasse esse bar Toda festa que eu vou, só toca essa música Eu não sei de que MC que é, mas é aquela Os moleque é tchau Pra inveja é tchau Tchau, tchau, tchau Não, só... Essa daí Pro SP é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E bye, bye E aí, pessoas que estão me assistindo Eu sou o PH E antes de começar o vídeo Eu quero pedir pra você Que for uma pessoa legal Uma pessoa do tipo de firmeza Já sabe, clicar no beleza Me seguir em todas as redes sociais Instagram, Facebook Se você pudesse criar um super herói novo Como ele seria Quais seriam seus poderes E como seria o seu uniforme Primeiramente eu quero mandar um abração Pro Edson Castro Do canal Manual do Homem Moderno Velho, o cara tá sempre me dando dicas Tá sempre dando um apoio Ele tá dando apoio incrível aqui pro canal Meu amigo PH Tudo bem? Tudo, tudo certo E aí, Ed? Viemos aqui hoje falar De cabelo crespo E trouxe um especialista Menino PH Que não só tem cabelo crespo Como tem um canal dedicado A cultura Posso chamar de cultura negra? Protagonismo Protagonismo negro E olha, mano Acho que se eu fosse criar um super herói Ele seria Inspirado no Super Choque Mais ou menos Não, mesmo style Ia usar uns dreads Talvez ele ia usar uns dreads Pico Killmonger Do Pantera Negra Ia Não ia usar capa Porque como a Edna Mota Edna Mota não Edna Mota é meu sobrenome Edna Mota Dos Incríveis Dias Herói não usa capa A capa só dá problema Tinha uma roupa legal É, a capa e as botas Nada de capa E eu acho que ele teria os poderes do quê? De super força Ah, que isso? Super força é monstro, né? E voltar no tempo, mano Tipo o Doutor Estranho, tá ligado? Quando tá com a joia Fica voltando assim Acho que esses seriam Esses são os poderes Que é o sonho pra vida, mano Voltar pro tempo Voltar no passado Nossa Eu ia me empolgar Despedirar O que você falaria pro PH de antes? Cara, se eu tivesse a oportunidade De encontrar comigo mesmo Do passado Primeiramente Eu acho que eu ia ficar As primeiras três horas Pulando Me empolgando E eu do passado Vendo eu do presente Que na verdade seria Eu do futuro Pro eu do passado Ia se empolgar muito Porque se tem uma coisa Que eu sempre pirei Eu acho que Desde que eu vi aquele desenho A família do futuro Saca? Que o menino viaja pro futuro E no final descobre Que o menino Que trouxe ele pro futuro É o filho dele Eu me empolgo muito Com essas coisas De viagem do tempo E nostálgicas Eu sou um cara Muito nostálgico Eu me empolgo muito Com coisas do passado Esses dias eu encontrei Uns amigos meus Que eu não via Fazia muito tempo Que estudaram comigo Quando eu tinha Seis anos de idade Tá ligado? E fazia uma cota Que eu não via eles Não fazia dez anos Porque eles estudaram comigo Mais um tempo Mas eu me empolgo muito Quando eu vi as coisas do passado E depois Eu ia falar Cara Continua Sendo Do jeito que você é Ó Segue algumas de casa Sua mãe Não fica querendo Bater de frente Porque no final Ela sabe que Não fica arranjando motivo Pro seu pai Ficar dando orelhada Segue esse conselho Do seu pai também Não fica aí Lesbrando também Não fica moscando Ó Agora Eu poderia estar muito mais Se você não ficasse Quer dizer Se eu Não ficasse De preguiça aí É Qual a marca Que te representa Vocês estão aí Bom A marca que me representa É a TNT Energy Drink Porque me deixa muito louco Muito louco Energizado TNT TNT Energy Drink Uma lembrança Da tua infância Que te faz pensar Caramba Eu de certa forma Já tava destinado Ao público Primeiramente Eu queria mandar um beijo Um abraço Um abraço Pro meu amigo Ud Lacerda É um seguidor Aqui do canal Ele é lá Do Rio de Janeiro Mas Mano A gente começou A trocar ideia No Instagram Aí Aí tá No Instagram E mano O cara é super gente boa Saca De Aquela relação ali De um cara que me seguia E eu Vendo um cara Que tava me seguindo Passou a ser A relação de amigos Mesmo E mano Você quer ser meu amigo Véi Chama lá no direct Vamos bater um papo Eu vou demorar muito Pra te responder Às vezes eu posso te deixar no papo E às vezes eu posso visualizar E não responder Mas Enche o saco lá Que Eu Eu respondo E a gente vai Criando um vínculo Assim E cara Não sei se você sabe Mas eu sempre fui Uma criança muito tímida Muito Introvertida Que vivia muito Nesse Nesse meu mundinho Aqui Sabe Sabe esses bonequinhos Aqui Esse era o meu mundo Se não era isso Era ficar desenhando Mas Eu vivia muito No meu mundo E Quando Eu tive a oportunidade De ver uma câmera Filmadora Pela primeira vez Foi com um primo meu Que é um ano mais velho Que eu O Juan Beijo Abraço Juan O Juan Foi a inspiração Pra eu ser Quem eu sou hoje Mano Vocês vão entender Por que Ele tinha uma câmera Filmadora E Eu perguntei pra ele Se eu podia mexer Ele sempre foi Não Toca das minhas coisas Isso é meu Isso não é seu Mas Ver a câmera dele Lá E a gente passou o dia Todo gravando o vídeo Fazendo filmezinho caseiro Tinha uns Oito ou nove anos de idade A gente gravou O videoclipe do Never Say Never Que era o que bombava Na época E ele era o Justin Bieber Eu era o Jaden Smith E no final do dia Ele pegou a câmera Conectou o cabo na TV E quis mostrar pra família toda Porque meu primo Sempre foi Muito de querer Sovertir De querer Mostrar Assim Pra família As coisas Tudo E eu era o mais Tímido Aí Ele mostrou Mano E Todo mundo ficou impressionado Principalmente meu pai Por eu me soltar Muito Na frente das câmeras Eu ser Um PH Completamente diferente Do que eu era Por trás das câmeras Saca? Então No Natal De 2010 Pra 2011 Se eu não me engano Eu ganhei minha primeira Filmadora E Véi Foi ali que tudo começou E por algum motivo A primeira vez Que eu apertei o rec Comecei a gravar o vídeo A primeira frase Que eu falei Não me pergunte porquê Foi E aí Pessoas que estão Me assistindo E aí Pessoas que estão Me assistindo E cara Isso emplacou Véi Mas eu não consigo Achar ainda o motivo Do porquê Eu fiz isso Eu não sabia o que era Youtube na época Eu não sabia Quem eram os youtubers Mas eu tinha Alguma noção Alguma prevenção De que outras pessoas Iriam assistir Aquele vídeo Que eu tava gravando ali Só pra mim Eu acho que foi aí Nossa Falei muito Falei muito Você é muito novo E parece ser tão maduro Já queria saber Há quanto tempo Você se tornou Esse cara tão consciente Política e sociologicamente E como foi esse processo Pra você se tornar Quem é hoje Abraço mano Você é inspirador Um beijo Um beijo e abraço pra você Felipe E cara Eu não sei Eu não me considero Um cara maduro Eu considero um cara Que tem ali suas opiniões E eu não sei mano Mas pra eu ter a consciência Racial Política Que eu tenho hoje Primeiramente Racial Foi toda uma herança Da minha criação Saca Minha mãe Não é Desde sempre Imersa no movimento negro E tudo Mas ela sempre teve consciência De quem ela era E de quem eu era Como um menino negro Indo pra eventos Conhecendo outras pessoas Conhecendo outras vivências Porque nós negros Somos plurais O pessoal fala Ah movimento negro é isso Movimento negro é aquilo Não mano Movimento negro São várias pessoas Com várias vivências Cada um tem suas narrativas E nem sempre você precisa Concordar com aquilo Que a pessoa tá falando Mas tem que respeitar O lugar de fala De cada um Então Vendo várias pessoas Conhecendo histórias Eu fui formando Essa consciência De quem eu sou Dentro dessa sociedade Saca Eu sou um menino negro Mas eu sei Que eu tenho Muitos Privilégios Porque eu sempre Estudei em escola particular Eu nunca Passei fome Já passei apertos Já passei Mas cara Não é comparado A muitas situações Que eu conheci Ao decorrer Desses anos aí De Youtube E de várias pessoas Que eu conheci Política mano Eu não me considero Um cara Centrado Totalmente Politicamente Falando Porque Eu acho que Eu tô ainda Informação Com as minhas ideias Eu procuro Sair 100% De qualquer bolha Que seja Então Minha opinião Sobre a direita Mano Eu não vou Ver a minha opinião Sobre a direita Em canais Ou Em pessoas Que são Militantes de esquerda Eu vou ver Pessoas de direita Falando Vendo os vídeos Tipo Analisando Eu não Concordo Com a grande maioria Das opiniões Então Eu É O que foi isso Que eu falei Minha mente Tá Em processo Talvez Vocês vão ver Eu virando Um Militante De esquerda Que há pouco Totalmente Saca Ou Não A esquerda Não é Aquilo Que a direita Fala E a direita Também não é Aquilo Que a esquerda Fala Você Tem que conhecer Um ponto de vista De cada um dos lados Mano Não adianta Cês me entenderam Quais os traps Que você mais curte Primeiramente Um salve Pro Raul Leal Sigam esse cara No Instagram Ele tá postando Sempre lá no IGTV Algumas músicas dele Algumas brincadeiras Que ele faz Os traps Que eu mais curto Cara Primeiramente É óbvio O Deus Do Trap BR Rafa Moreira Eu não tô zoando O pessoal Acho que eu zoando Mas O Rafa Moreira Eu vejo que ele Ele tá cada vez Numa crescente maior Ele faz pouco tempo Lançou uma música Chamada Reunião dos Chefs E nossa mano Música animal Cara Muito trap star Dinastia Os caras São monstros demais Eu conheci eles Fazendo react Pelo Youtube De rap E eles Lançaram Um álbum Lançaram Vários Trampos solos Música No rap box Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee Entre várias outras coisas E eu acho que os caras Mandam muito Mano Eles são muito Trap Life Também Esse De longe é o ano Da crescente Do Trap BR E Um cara Que pra mim Foi o que Teve uma evolução Maior Entre ano passado E esse ano Foi o Duz Mano O Duz É um cara Que começou Tá muito tempo Aí na cena Fazendo Uns raps De zoeira O famoso Rap de Youtube Que muitas pessoas Gostam de chamar Mas aí ele pegou Pra fazer Uns raps Mais sérios Saca Falando Um pouco mais As suas vivências E o cara Nossa A evolução Do cara É linda Você for ver Uns vídeos dele De três anos Atrás E de hoje Você vê como Que ele evoluiu Melodicamente Em questão De flow Instrumental Tá muito profissional E agora que ele fechou Qual o clama Ninguém segura Esse cara Tá lançando Trampo Semana atrás De semana E Muitas artistas Que ficam lançando Muitas músicas assim É A tendência É decair Porque Quantidade Nem sempre gera Qualidade Só que o Duz Prova totalmente Contrário disso E ele tá evoluindo Cada vez mais Em cada Rap Cada trap Que ele faz Quem será que sou eu Já fui até quem não sou Mas nem sei quem é que eu fui Inclusive o trap Tá em tanta crescente Aqui no Brasil Que Eu tô pensando Em talvez Largar o meu canal Mano É velho Por que não Virar um Trapstar Uso óculos da minha mãe Mano Porque eu sou hype Par Mano Eu sou hype Par Olha o meu style Uso óculos da minha mãe Mano Porque eu sou hype Uso óculos da minha mãe Olha pro meu style Olha pro meu Nike Troca o seu meio Star Wars Eu tô te pulando, eu tô te pulando Eu tô te pulando E você é meu Han Solo Eu tô te pulando, eu tô te pulando Eu tô te pulando Olha o meu bigode Então é isso aí galera, eu espero mesmo Que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês forem pessoas legais Pessoas do tipo firmeza, cliquem no beleza Finalizamos por aqui, muito obrigado pela audiência Valeu, falou e Tchau Usa o óculos da minha mãe, mano porque eu sou hype Usa o óculos da minha mãe, olha pro meu style Olha pro meu Nike Troca o seu meio Star Wars Eu tô te pulando